Olá meu povo, bem-vindo a mais um episódio de Bokutai 2, o garoto solar Django Então no último episódio aí entramos na catedral finalmente, conseguimos aí a lança Fizemos aí o enigma da biblioteca, fazendo a palavra, palavra em inglês hoje Chegamos nessa área aí, tem um quadrado ali depois, que não tem mais nada, não sei se vai ser um chefão, o que que é Ah, esse negócio aqui, ele é pra gente, é sol sendo acumulado, energia solar Que é a mesma disso aqui, se eu ficar usando, deixa eu usar aqui, eu posso pegar aí? Saiu, ele recupera Mas se por exemplo, eu estiver jogando a noite, como é o caso de agora, aqui tá no máximo Porque eu ajustei o botão pro sol ficar brilhando ao máximo, aí aparece esse negócio da janela Mas se eu estiver jogando a noite, não tivesse acesso ao sol, eu poderia vir aqui e sugar esse sol pra minha energia Vamos ver o que que tem aí na porta Não tô gostando disso Como eu falei, eu tenho salvado constantemente, toda vez que aparece isso na tela, é porque eu tô salvando Porque eu encontrei outro problema Ah, isso que eu tava temendo Nossa, a gente morre mesmo Ah, é por isso que eu salvo, trouxa Bem, é meio óbvio que eu vou ter que atingir com a... Ah não, tem que dar o fogo Ah, bosta O que o problema desse ângulo é a gente poder ajustar o... Ah, acho que ele só vem se a gente apertar correto Ah, acho que eu fiz burrada Se bem que eu acho que não tem como Ah, se bem que eu nem cheguei a apertar o botão aqui, né É, acho que eu fiz burrada É, acho que eu fiz burrada Mas tranquilo, é por isso que eu salvo Hum, agora aqui eu tenho que pensar um pouco Deixa eu ver, não tem como eu... Ah, pô, que burrada minha Ah, eu posso pegar, mas como é que eu vou empurrar o outro Eu tenho que pensar isso direito Ah, que agora eu tenho acesso Ah, mas eu posso empurrar ele até perto do final Ah, é, eu posso pegar Conseguimos a segunda Temos a amarela e a verde e não sei das quantas Então falta só conseguir qual que era Era a azul Ah, pelo amor de Deus Não acredito que ele faz isso Como já resolvemos o que tinha que resolver aqui Não, não parece que eu preciso desligar Eu peguei uma segunda chave Ah, deixa eu sair daqui Ah, deixa eu sair daqui que eu não tô afim de ser envenenado Deixa eu olhar os meus itens Pô, já foi ali As frutinhas que eu peguei, ó Isso aqui tudo pode jogar fora Ele restaura seis vidas, seria o mínimo E dá chance da dor de barriga Isso aqui também eu acho que não vale a pena Era água sagrada, agora é água podre Ó, temos o cristal amarelo Cristal verde Falta acho que o cristal azul Cartão Aqui a chave Chave triangular Ela abre a porta triângulo Estranho, essa aí já não é a porta que eu já tinha aberto? Como é que saco? Deixa eu olhar o mapa Tem aquela porta ali Naquele negócio Deixa eu ver Eu não tinha a lança antes Ah, eu já subi aqui Acho que é aqui onde a gente descobre a senha para lança Não tem a balança não, a senha da biblioteca Que não dá a porta lá É uma porta azul? Quando fogo e cristal submergem O margem na terra aparecerá em cores vívidas Quando as quatro cores aparecerem O caminho oculto estará claro A primeira cor é a bola amarela que a gente tem Aqui bate com o B Eu tento bater com o A Ele ergue a mãozinha E eu acabo me ferrando Deixa eu desligar a magia Não tem porque usar a magia se eu não for Eu lembro desse troço aqui Dessas bolinhas verdes Agora eu lembro aqui que Tá, aqui eu já consegui o que eu queria Certo, aqui já está resolvido E aqui? Ah, aqui é o lance da As três portas A certa é a do meio Mas ela não abre Acho que eu consegui a lança aqui Eu tenho que descobrir como é que eu faço Eu tenho que descobrir como é que eu faço A do meio É eu estou numa janela Eu tenho que descobrir como é que eu abro aquela do meio Eu estou tentando aumentar o sol, mas o sol já está no máximo Ó, quando eu saio Reparou que o negócio fica Levantado Sai, animal Ah, eu tentei Lá tá aberto Não sei por que esse aqui não Pior que eu não sei se tem mais algum lugar pra gente ir Eu abri essa porta Vai, eu vou me tá na mãe desgraça Ó, tem as três saídas As quatro ali eu não consigo abrir Ali eu já subi É onde eu consigo o negócio O outro vai lá pra baixo Aqui tem uma bosta Uma descida que não dá em lugar nenhum Ele somente serve pra gente Cair e morrer Ah, tô dando um golpe E não acerda, cara Ali eu escorrego e morro Ali tá uma escada Mas onde é que ele vai dar essa escada Ali eu acho que foi onde eu enfrentei o zumbi Que a outra me deu uma magia É, morcego de graça Foileigh É, me tireu Ah, então aqui foi a biblioteca onde eu acabei de voltar do terceiro andar ali foi onde eu peguei, e esse outro aqui? de onde aquela escada? tem duas escadas aqui ué mas eu fui ali ah ela que vai sair aqui mas mas eu tenho que resolver o problema dessa área aqui mas deixa eu dar uma olhada naquela área da escada aqui é onde ele sobe? a segunda cor é o vermelho na pupila preta do olho onde muitas cadeiras são alinhadas a pupila dormirá a pupila adormecida não é vista o brilho somente na luz do sol e aí ela vai sair daqui e aí 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 a e aí e aí e aí e aí e aí Ah, aquela chave que a gente tinha era para cá então Tem uma dica ali Eu acho que eu fiz cagada Porque não tem como eu ir para lá Ah, só que tem uma coisa, eu não acendi essa bota Não sei se isso ai vai ajudar alguma coisa Ah, deixa eu ver como é que eu posso resolver isso aqui Vou empurrar essa aqui para cá Para a direita Vou empurrar essa para baixo Já posso empurrar aquela para cá Vou empurrar essa aqui para cá Qualquer jeito eu acho que é bom ela vem para cá Não sei se eu vou aumentar Se eu empurrar uma para cá Ele para cá e eu empurro ela para baixo Não, mas ele não ia dar certo Porque aí a própria escada vai ficar no caminho Não, pera aí, você empurrou ela pra lá não A porta cor é o azul brilhante do fácil do céu e o oceano O céu e o oceano é protegido por duas sentinelas brancas, a nuvem e a onda Tá, eu andei tudo isso aqui só pra ele falar isso É sério, não tem nada pra me dar, todo o trabalho é só pra ele falar isso Eu sei que o primeiro é o amarelo, o terceiro deve ser o verde Já que o segundo é o amarelo, o vermelho, o verde e o azul Só que eu só tenho o amarelo e o verde A terceira cor é isso mesmo, amarelo, o vermelho, o verde e o azul Mas aqui ele tá falando sobre como a gente vai pegar o verde lá na biblioteca Segunda cor é vermelho, falta conseguir o vermelho e o azul, mas eu não vi nada que possa me dar essas cores Ali de onde eu vim, só sobrou aquilo ali, eu já fui todo o resto Caramba, essas merdinhas lançam longe essas guspes Caramba, essas merdinhas lançam longe essas guspes Sua sacanagem, eu vi esse negócio preto aqui e pensei porra Deve ter... E aí Cara, por que isso aqui não abre? Porque é pior de tudo, é que eu não achei nenhuma dica de como isso aqui pode ser aberto E agora não tem nem como entrar nos outros E aí E aí E aí E aí E aí Olha lá, tirou a luz, não tem mais sol Tô querendo ver se apareceu uma coisa Mas as coisas que eles falavam que se revelava Se revelava na luz do sol Bem, isso aqui é diferente do poder do... Isso aqui é diferente do poder da luz Isso aqui é o poder do sol Olha lá, tá vendo? Ele dá o... Ele dá o dobro de dano nos inimigos Pô, mas eu tô ficando meio sem saber pra onde ir Bem, se eu subir ali Essa parte, mas já fui ali Bem, eu acendi ali com fogo Acho que só pode ser aceso com fogo mesmo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 O que é que tinha aqui mesmo? Ali não tem mais nada É considerado o mesmo andar, essa área aqui Ai sua merdinha, poder do sol É porque não tem porque a gente ficar com esses negócios aqui, eles... Cara, tem alguma coisa a ver, eu tô falando... Tem alguma coisa a ver com a gente... Apertar os botões... Porque quando a gente sai... Quando a gente sai, a menos que a gente prescione o botão, ela fica erguida Ah merda, mas não é pra fazer Ah, é pra ter... É lógico, cara, tá vendo? Tá tudo... Bem, um dos... Será que é foda, né? Um daqueles negócios que dava dicas sobre os... Ele deve dar informação pra isso Do mesmo jeito que o do verde O do verde informava lá o... Que é enfim! Ele deve dar uma coisa boa É só que a gente vaiление de pola Até o próximo vídeo Uma coisa que a gente já faz Minha suga Poder ouro 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 sei lá alguma coisa me diz que eu tenho que deixar talvez dois azuis A CIDADE NO BRASILE Mas essa é uma boa, acho que eu vou encerrar por aqui, a gente conseguiu aí a segunda Esfera verde, só que ele disse que são quatro, amarela, vermelha, verde e azul, temos a amarela e a verde Eu estou achando que vou ter que achar as outras, só que eu não fiz o que, eu posso até ter ido no local Mas não fiz o que era necessário, ele disse que a vermelha só se revela na luz do sol Eu não sei aonde possa estar, vou dar uma última checada numa coisa A segunda cor é o vermelho brilhante na pupila negra de um olho Onde muitas cadeiras estão alinhadas à pupila e a merceira Bem, cadeiras me faz pensar que talvez seja no... É uma das partes das catedrais que tem a capela Mas não era aqui que eu queria ver não Não, 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 não Não, 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 não Quarta azul é o azul brilhante do vasto céu e oceano. O céu e oceano são protegidos por dois sentinelas brancos, a nuvem e a onda. Eu tenho certeza que tem alguma coisa a ver com aquela porta. Mas é que eu não obtive nada. Eu quero checar o primeiro que eu vi. Música 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 Música